Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais uma receita prática para os Bucafés e dessa vez eu vou ensinar a fazer um bolo de milho super rápido, super fácil. Aqui eu estou utilizando aquele milho em conserva, mas se você quiser utilizar aquele milho de feira, aquela espiga de milho, é só cozinhar antes. Tira os grãozinhos da espiga e vamos tocar para frente. Os ingredientes que eu vou utilizar aqui é aproximadamente uma xícara de açúcar, uma xícara de flocão de milho, uma xícara desse milho, três ovos inteiros, uma colher de fermento em pó, aproximadamente uma xícara de leite de coco e aproximadamente meia xícara de óleo. Por que eu estou falando aproximadamente? Porque eu sou preguiçoso e estou usando a medida da latinha do milho em conserva. Então quando eu falo uma xícara, é uma medida da lata. Se você está confuso, embaixo aqui no vídeo vai ter a descrição, vai estar falando uma medida da lata. E aí se você não estiver fazendo com o milho em conserva, você usa a medida de xícara, não tem problema nenhum, seu bolo vai continuar gostoso. Então eu vou jogar tudo no liquidificador, menos o fermento, vou bater por uns 2, 3 minutos, depois eu desligo o liquidificador, coloco o fermento, misturo um pouquinho e já está pronto para ir para o forno. Dica da vovó, presta atenção, essa dica é valiosa. Primeiro você coloca os líquidos no liquidificador, para mexer melhor, para misturar melhor. Porque o líquido está junto ali na hélice do liquidificador, ajuda a dispersar melhor os sólidos que você vai pôr. Então primeiro eu vou colocar o óleo, depois eu venho com o leite de coco, vou colocar os ovos, vou colocar o milho, só um minutinho que grudou um pouquinho aqui, coloquei todo o milho, agora eu venho com um flocão de milho e termino com o açúcar. Prontinho, agora é só bater por alguns instantes, alguns minutos, para misturar melhor, para essa massa ficar pronta. Pode ser que o liquidificador tenha alguma dificuldade, apesar de você ter usado a dica da vovó de misturar. Não tem problema você abrir e utilizar uma colher de silicone para ajudar a misturar melhor, tá? Vou voltar a bater um pouquinho. Prontinho, agora já está misturando melhor. Terminei de bater, agora eu vou misturar o fermento em pó. Vou abrir aqui. Eu vou misturar no copo mesmo, tá? Só vou jogar aqui. E misturar com a colher de silicone, tá? Olha, eu não sei porque que não pode bater o fermento, mas é dica da vovó número 2. Então eu sigo a risca e dá super certo. Já misturei aqui o fermento. Agora eu vou colocar numa forma untada com manteiga e farinha de trigo. Você pode usar até o próprio flocão para untar essa forma, tá? Estou usando uma forma com furo no meio. Então eu só vou despejar aqui e já vou levar para o forno aproximadamente 200 graus aí durante uns 40 minutos. Já vai ficar no ponto certo. Pode ser que o seu forno dê o ponto antes, tá? Não tem problema. Na hora que ele começar a ficar douradinho em cima, já é a hora de tirar. Lembra do pão duro? Vou usar de novo, porque eu quero aproveitar tudo. Já reaproveitei tudo aqui, vou levar para o forno. E agora é só esperar para deliciar essa coisa maravilhosa. Bom, meu bolo já assou durante 40 minutos no forno de 200 graus. Deixei ele esfriando para eu poder desenformar ele mais fácil. E agora eu vou trazer ele para cá para a gente poder desenformar. Vou utilizar um prato para me ajudar. Vou forrar aqui, não sei se está muito quente ainda. E eu vou desenformar, vou colocar o bolo dentro dessa bandeja. Bom, cheguei com o bolo aqui. Ele está com um cheiro sensacional de milho. Olha, estou me segurando aqui para não comer, para poder continuar essa gravação. Olha só que espetáculo que ele está. Está com uma camada bem gostosinha, bem queimadinha, crocante. Bom, agora eu vou para a minha acrobacia para poder desenformar. Primeiro eu vou passar para esse prato, para depois passar para cá. Para ficar com essa parte queimadinha, para a vista do cliente, para chamar a atenção dele. Vamos lá? Bom, vou utilizar uma faca para me ajudar a desgrudar do fundo. Só porque essa forma é uma forma de fundo removível. E se eu bater, eu não vou conseguir bater muito. Se você usa aquela que é o furo no meio sem fundo removível, você consegue dar umas batidinhas para ele dar uma descolada. Dei uma desenformada. E agora eu vou colocar nessa forma, nessa bandeja de alumínio. Virei. Prontinho. O meu bolo está pronto para ser servido e degustado pelos clientes. Se você quiser dar um toque especial, você pode pegar uma canela, dar uma polvilhada por cima. Para dar um gostinho. Mais um gostinho desse bolo maravilhoso. Gente, eu vou cortar um pedaço aqui para vocês verem como é que está por dentro. Bom, eu já cortei. Vou pegar aqui a espátula para me ajudar a retirar esse pedaço. E o pratinho para eu servir. Deixa eu dar uma viradinha aqui lá para mim. Vou tirar. Olha como que ele está. Casquinha bem crocante. E o meio bem amarelinho, bem cremosinho, bem gostosinho. Bom, gente. É isso, então. Com isso eu fico por aqui. Mas... 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 Produção, você tem que me ajudar. Tem que conseguir outro câmera. Bom, vamos lá. Terminei mais um bolo de milho saboroso. Mas... Não dá para trabalhar desse jeito. Gente, vamos lá. Não esquece de dar o gostei no vídeo, compartilhar e fique aí no aguardo para os próximos vídeos que a gente tem. Lembre-se de mandar receitas que vocês têm para a gente poder publicar aqui no nosso canal. Tá ok? Não dá, cara. Não dá. Não dá. Não dá para trabalhar. Obrigado.